Olá, alunas e alunos do Projeto Travessia! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Andrea Soares e hoje estaremos com a temática Bullying. E o nosso tema de hoje, sobre o projeto pedagógico complementar. E aí nós vamos saber, vamos falar um pouco sobre o bullying, como identificá-lo, como combatê-lo e prevení-lo. E o nosso objetivo? Conceituar o fenômeno bullying, conhecer as formas de identificar o bullying, criar estratégias para combater e prevenir o bullying. Para a nossa acolhida, eu trouxe um texto de Lamentações que diz Traga à sua memória o que pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Que possamos pensar em coisas boas, pensar em coisas que nos motivam a caminhar, a continuar a nossa jornada. Não esqueça de trazer o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e fazer as suas anotações, tá certo? Nas aulas presenciais nós podemos retornar a esses tópicos e conversar com mais calma. Agora vamos pensar um pouco. Por que ser diferente assusta tanto as pessoas? Na sua opinião, o bullying é uma brincadeira ou um crime? Você já sofreu ou presenciou um caso de bullying? Vamos pensar. E no decorrer desta aula, nós vamos estar respondendo a essas perguntas. A esses questionamentos. Mas afinal, o que é o bullying? Observe a imagem. Podemos ver aqui várias imagens de coisas não boas, né gente? E muitas vezes a gente presencia essas cenas no nosso dia a dia, na nossa escola, nas ruas. Onde pode acontecer o bullying? Em que local? O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, por seus próprios familiares. É triste, mas é verdade. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de bullying. O bullying verbal, talvez seja o mais comum. Consiste numa série de atos intencionais de violências psicológicas, xingamentos, ofensas, provocações, ameaças, intimidações e humilhações. É muito triste isso. O bullying físico também pode acontecer da agressão verbal e física serem praticadas simultaneamente. Seja como for, o bullying físico é definido como uma sequência de ações intencionais que visam machucar a vítima. Chutar, bater, empurrar, morder, todos esses atos de violência se encaixam na definição de bullying físico. E o bullying indireto? O que define o bullying direto é o fato da vítima estar ausente. Sabe aquela pessoa que fala mal pelas costas, espalhas, boatos, intrigas a fim de prejudicar o outro? Pois é, isso se encaixa na definição de bullying indireto. Então, toda vez que você ouvir alguém fazer isso, você pode falar, isso é um bullying direto. Agora vamos para o ciberbullying. O ciberbullying pode ocorrer através das redes sociais, e-mails, mensagens de texto, chats e sites. Se o assédio virtual for intencional, sistemático e tiver o objetivo de difamar outra pessoa, pode ser caracterizado como bullying. É o ciberbullying. Muitas vezes quando estamos na aula online, no meeting, e aí faz aquele print da tela e usa aquela imagem para denigrir a imagem do colega ou mesmo do professor. Isso é um ciberbullying. Então, isso é errado, não faça. Agora, leia junto comigo. Um dos obstáculos ao enfrentamento do bullying ainda é a aceitação de certos comportamentos agressivos, considerados normais, entre crianças e jovens. Bullying é uma violência e não pode ser considerada mera zoação. Por isso, todos devem estar atentos às atitudes das crianças, adolescentes e jovens, principalmente em alterações de comportamento, hematomas no corpo e demais situações que pareçam fora do comum. Então, esse tipo de brincadeira não é brincadeira, não é uma brincadeira. O bullying é sério. O bullying é um crime. Agora, quais são as estratégias para combater e prevenir o bullying? Vamos ver? Trouxe algumas. Falar do assunto em sala de aula. É fundamental que o assunto seja conversado com naturalidade e que seja explicado o que configura o bullying. Então, toda vez que estamos numa roda de conversa, nós podemos expressar esse sentimento, essas nossas dúvidas e é um bom momento para que possamos falar sobre essa temática. também temos o respeitar as diferenças, é outra estratégia, respeitar as diferenças. Em casa e na escola, as crianças precisam aprender desde cedo que o preconceito só traz prejuízo a si e ao grupo. Então, não importa se o seu colega tem uma maneira diferente de ser. Não importa se seu amigo ou conhecido se veste de uma forma diferente ou fala de forma diferente. É a forma dele ser e eu preciso respeitar. Nós precisamos respeitar as diferenças. E devem ser estimuladas a enxergar as necessidades ou sofrimento do outro com o intuito de impedir ou frear esses atos ofensivos. Respeitem. Ouvir o que o aluno tem a dizer. Gosto muito dessa estratégia. Por quê? Porque quando estamos conversando, nós temos a oportunidade de ouvir o que o outro sente. Então, é numa roda de conversa, é num trabalho em grupo, que podemos expressar e estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. E como o outro se sente em relação a essa atitude. Então, promover espaço de diálogo que favoreçam os laços afetivos e melhorem a qualidade das relações entre os estudantes e prestar atenção ao que sentem e expressam é fundamental. Agora eu tenho um desafio para você. Elabore um cartaz explicando o que é o bullying e como prevenir esse fenômeno. Converse com a turma sobre este tema. Vamos juntos combater, vamos juntos dar um basta nessas atitudes. Bullying não é uma brincadeira, bullying é crime. Espero vocês na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto